Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvano Barcelos. Nesta videoaula, trabalharemos o conceito de coletivismo e individualismo numa abordagem da filosofia política. Esta aula destina-se a alunos da grande área de economia da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Esta videoaula é complemento do módulo 2 que nós trabalhamos em outra oportunidade que tratava do conceito de O Caminho da Servidão de Hayek. Chegou a hora de estudar um pouco. Vamos nessa? Antes de começar os conteúdos, propriamente dito, convém tecer algumas considerações acerca do conceito de coletivismo e individualismo. O conceito de coletivismo se trata de uma doutrina ou sistema social onde os bens de produção e consumo são igualmente distribuídos para cada membro da coletividade. Temos também sobre o coletivismo, que se trata de qualquer perspectiva filosófica, política, religiosa, econômica ou social, que enfatiza a interdependência de todos os seres humanos. Trata-se de um elemento cultural básico da natureza humana que existe como o inverso do conceito de individualismo. O individualismo é uma doutrina moral, econômica ou política que valoriza a autonomia individual na busca por sua liberdade e satisfação das inclinações naturais que são inerentes ao ser humano. Dentro da filosofia política, temos que o individualismo é um conceito político, moral e social que exprime a afirmação e a liberdade do indivíduo frente a um grupo, a uma sociedade ou ao próprio Estado. Precisamos discernir bem essa ideia do coletivismo enquanto conceito de um outro conceito que pode ser expresso em ações coletivas. Um não tem nada a ver com o outro. Enquanto o coletivismo é um conceito da ciência política, e nós vamos ver isso em mais detalhes a seguir, as ações coletivas expressam um determinado tipo de ação onde indivíduos imbuídos por uma causa ou um fenômeno qualquer, como uma tragédia, um tsunami ou um prédio que desaba, eles agem coletivamente para a resolução de determinados problemas ou também outras coisas. Ainda sobre as ações coletivas, convém enfatizar que nesses momentos o ser humano, as pessoas envolvidas nessas ações, não perdem em nenhum momento a sua individualidade. A diferença é que eles estão, em um determinado momento, agindo coletivamente. Parte das reflexões da videoaula de hoje foram extraídas do capítulo 11 do livro Theory and History, de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises foi líder da Escola Austríaca de Pensamento Econômico e seus escritos e palestras tratam de teorias econômicas de história, epistemologia, governo e filosofia política. Particularmente, eu penso sobre o coletivismo como uma espécie de sedução de um conceito e uma apropriação política da ideologia que produz, no âmbito da realidade, verdadeiras utopias. Isto é, jamais poderão ser concretizadas da forma como é idealizada. Bom, para a implantação do coletivismo, a concentração de poderes do Estado é imprescindível. E quando isso acontece, nós criamos um poderoso Leviatã, quer dizer, um ente dotado de plenos poderes, que fatalmente consome as liberdades individuais em nome da democracia e esse é um caminho seguro para a servidão, conforme nos lembra Hayek. Bom, o coletivismo, de acordo com o Mises, ele transforma a doutrina epistemológica, quer dizer, no campo da ideologia, em uma pretensão ética. É uma pretensão que, diga-se de passagem, difícil de ser concretizada. Bom, o coletivismo diz às pessoas o que elas devem fazer, né? Não existe uma ideologia coletivista uniforme, mas várias doutrinas coletivas, e a gente pode observar isso muito bem na história, como foi com o socialismo do Stalin na Revolução Russa de 1917, da mesma forma como Mao Tse-Tung na Revolução Chinesa. Bom, podemos citar também Fidel Castro na Revolução Cubana e, contemporaneamente, a ascensão de Nicolá Maduro ao poder na Venezuela. E, mais ainda, podemos citar como um exemplo bem apropriado para corroborar com o pensamento aqui de Mises foi os regimes totalitários da Itália fascista de Benito Mussolini e também o regime totalitário da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Bom, cada uma delas, cada uma dessas ideologias coletivistas enaltece uma entidade coletivista diferente e exige que todas as pessoas decentes se submetam a elas. Querem um exemplo disso? Na própria China de Xi Jinping, a imagem dele é venerada quase como uma entidade divina, né? Isso ocorreu com Stalin, com Mao Tse-Tung e também com Hugo Chávez e tantos outros exemplos que a gente pode reportar ao rebuscar nos escaninhos da história. Cada seita, ainda de acordo com Mises, cada seita coletivista idolatra seu próprio ídolo e é intolerante com os ídolos rivais. A idolatração, nesse sentido, é tão violenta que deixa a religião em segundo plano. Aliás, convém lembrar que a religião para a implantação desses regimes totalitários são colocadas numa posição coadjuvante na história. Cada uma dessas doutrinas coletivistas que são, na sua essência, totalitárias ordena a total sujeição do indivíduo. Bom, o mesmo não ocorre no sistema capitalista onde há uma busca pela liberdade do indivíduo. Bom, Mises traça um paralelo de um coletivo especial que foi elaborado de forma eficiente e esse coletivo especial é a sociedade. Então, é em nome da sociedade, entendida em termos coletivistas, em termos coletivistas, que se constrói uma narrativa no interior desses regimes totalitários que utilizam como base política a ideia do coletivismo. Bom, para compreender uma sociedade, nós temos que necessariamente entender que ela não é um ente abstrato. Ela não é uma entidade em si. Ela não tem vida própria. A sociedade se constitui quando os homens cooperam uns com os outros. Então, é exatamente a totalidade das relações inter-humanas criadas por tal cooperação que se estabelece o conceito de sociedade. Bom, ela por não ter vida própria, então, para ela existir, ela só pode existir nos seguintes termos. São os indivíduos que, ao pensarem e agirem, constituem um complexo de relações e fatos que são chamados de relações sociais ou fatos sociais. Ainda pensando no conceito de sociedade, temos que necessariamente entender que sociedade e evolução humana são duas faces de uma mesma moeda. Por que se verificou isso? Simples. Foi por meio da cooperação com seus semelhantes que o homem desenvolveu a linguagem, permitindo, assim, a sociabilização e o intercâmbio de ideias, de informações, o que permitiu a ideia de evolução e progresso na história humana? Bom, é desta forma, é impossível imaginar um ser racional vivendo em total isolamento e não cooperando o mínimo que seja com os membros de sua família, do clã, da tribo ou da sociedade, por assim dizer. Então, o homem, sendo um homem, é necessariamente um animal social. Aristóteles já defendia essa ideia na Antiguidade grega. Com relação a esse paralelo que o Mises está fazendo entre sociedade e coletivismo, a cooperação, quer dizer, o que eu disse lá no início, as ações coletivistas, a cooperação em si, as ações coletivistas em si, não significa necessariamente uma coletivização. Bom, ao cooperar com seus semelhantes, os indivíduos não se desfazem de sua individualidade. Eles continuam mantendo em nome desta individualidade e também em nome do livre arbítrio, que é uma das principais características da individualidade. Eles têm o poder de agir antissocialmente e geralmente o fazem. Os indivíduos, então, espontaneamente escolhem a maneira como eles se integram na cooperação social. Isso é bem diferente da ideia de coletivismo, que é uma ideia imposta pelo poder da força e da coerção. Normalmente, advindas de um ente dotado de plenos poderes, de poderes totalitários que nós conhecemos como Estado dentro desta configuração. Existem os Estados autênticos, democráticos, de direito, que não se enquadram aqui nessa discussão. Ok? Então, os homens, a ideia que a cooperação não significa coletivização, é que os homens têm ideias e escolhem fins específicos. Escolhem o momento, inclusive, de cooperar coletivamente em prol de algum objetivo determinado, seja ele qual for. Mises ainda trata do contraste entre coletivismo e as ações dos indivíduos em sociedade. Nas doutrinas coletivistas, eles veem os indivíduos meramente como um rebelde teimoso e insubmisso. Bom, a ideia é a seguinte, isso preocupa muito, é que se você ousar pensar por si próprio, você vai estar se colocando frontalmente contra um regime coletivista e sendo passível de punições, inclusive. Se a gente observar a história, mortes ocorreram por conta desta suposta teimosia e insubmissão. Milhares de mortes, convenhamos, né? A doutrina coletivista, então, considera esse indivíduo que ousa a pensar por si mesmo um infeliz pecador que tem o atrevimento de dar preferência aos seus interesses egoístas e insignificantes em detrimento dos sublimes interesses da toda grande deusa sociedade. Bom, obviamente que dentro das experiências coletivistas e totalitárias que observamos ao longo da história, a sociedade é uma deusa com D minúscula com D minúscula Na verdade, o Deus com D minúscula normalmente recai sobre a figura de um líder, um líder carismático se a gente parar para pensar nas formulações de Max Weber, né? Aí você tem aí o endeusamento desses líderes totalitários e a história está recheada deles, não é? A ideia principal aqui desenvolvida nessas partes das reflexões de Mises sobre o coletivismo é a glorificação do Estado, sem o qual a própria doutrina coletivista seria impossível de ser consumada, de se tornar realidade dada a natureza do ser humano que é em sua essência individualista, embora em alguns momentos ele coopere coletivamente e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, podemos citar como exemplo desta glorificação do Estado, dessa deificação do Estado, podemos ver aqui como citar um exemplo dos objetivos de Marx que era abolir toda e qualquer esfera de iniciativa individual. Para isso necessitaria a transferência do controle das atividades econômicas para o aparato social, de compulsão e repressão que é comumente chamado de Estado ou governo. Quer dizer, todo o poder para o Estado o indivíduo deixa de existir e ele é diluído numa outra entidade que é denominada de coletivismo e nós podemos de coletivismo ou dentro deste contexto específico simplesmente de sociedade. Um outro exemplo claro desta glorificação do Estado nós encontramos em Hegel um filósofo alemão para o qual o percurso de Deus através do mundo é que constitui o Estado. Então, veja bem, o percurso de Deus através do mundo é que constitui o Estado. Então, ele está colocando em níveis muito próximos aqui o Estado à própria entidade de Deus e que ao lidarmos com o Estado devemos contemplar a ideia do próprio Deus presente na Terra representado pelo Estado. Então, Mises tem toda razão que dentro desta doutrina coletivista e totalitária portanto há que se delegar ao ente estatal todo o poder. Munidos deste poder de coerção poder de polícia ele consegue organizar uma sociedade nos moldes coletivistas estirpando violentamente as liberdades individuais. O indivíduo deixa de existir como indivíduo e passa a existir como um ser coletivo. E isso de forma espontânea através do culto aos deuses através da mitificação da própria ideologia e dos condutores dessa ideologia que nós já citamos vários desses exemplos e também quando não se consegue pacificamente através de uma adesão espontânea do indivíduo à coletividade o estado se utiliza da força ou você vai por bem ou por mal de qualquer forma você se torna um ser coletivo sem o menor traço de individualidade e se inclusive essa individualidade que não deixa de existir por conta da própria natureza humana ela tem que ser abafada ela tem que ser forçosamente suprimida para você conseguir sobreviver a um regime desse fechando esse nosso estudo aqui esse breve estudo sobre o conceito de coletivismo nós podemos utilizar como estudo de caso de coletivismo o episódio que ficou conhecido como a grande fome de mal isso ocorreu na fase cultural da revolução chinesa e foi de 1958 a 1962 o intelectual Frank Dickoter ele teve um acesso privilegiado a documentações históricas com relação a isso e os relatos são estarrecedores convém lembrar só para citar alguns dados estatísticos que a revolução chinesa consumiu 45 milhões de pessoas aproximadamente de acordo com Dickoter havia relatos de camponeses que desenterravam cadáveres de parentes para alimentação eles comiam ratos e até mesmo cascas de árvores e terra chegaram ao cúmulo do absurdo de comer os filhos dos vizinhos como o constrangimento de se comer os próprios filhos se constituía numa quase impossibilidade eles passaram a adotar a estratégia de trocar os seus filhos com os vizinhos e assim alimentar de suas carnes segundo Dickoter enquanto eles se alimentavam ao mesmo tempo eles choravam por tal atrocidade na verdade a ideia da grande fome de mal não é que havia grande escassez de alimento ela era seletiva ela era negada as pessoas consideradas de direita quer dizer que pensavam contra o próprio regime que Mao Tse Tung estava instalando na China ou pessoas consideradas inaptas ao regime pessoas doentes indolentes ou preguiçosas bom nas comunas agrícolas eles acabaram com as propriedades na revolução chinesa eles acabaram com todas as propriedades privadas no campo que eles consideravam que era uma imoral imoralidade da burguesia transformaram elas em comunas agrícolas nessas comunas agrícolas os homens eram separados das mulheres definitivamente e não podiam inclusive se procriar e eles não podiam nem cozinhar os próprios alimentos que eles colhiam para isso existiam as cozinhas coletivas e essas cozinhas eram seletivas então se tinha uma pessoa com pensamento contra o regime ou um pensamento por assim dizer de direita a comida era negada a ele e ele era levado a inanição por profunda desnutrição bom de acordo com Dicoter tudo foi coletivizado na revolução chinesa isso foi possível por conta de uma lavagem cerebral intensa e sistematizada isso era conseguido através do poder de polícia do poder de coerção e violência então como vimos aqui nessas breves considerações acerca do conceito de coletivismo ele não tem nada a ver com ações coletivas enquanto as ações coletivas preservam a individualidade das pessoas no coletivismo essa individualidade é suprimida em detrimento de um estado poderoso que passa a verticalmente ordenar todos os aspectos da vida humana bom chegamos ao fim desta videoaula eu espero que tenham gostado eu os aguardo em uma próxima oportunidade até breve a próxima e aí a próxima